Depois, ele comeu daquele tipo de, tá toda hora, meu, por ser presidinho, não sei o quê. E, sabes que, há dois semanas atrás, nós fomos à conta. Ah, é? Preparou um quarto pra mim, tua amiga, não sei a presidinha. E, tá vendo aquele dos filmes? E, às vezes, oh, amor, oh, 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 oh. Amiga, amor, obrigada, obrigada, obrigada. Tá bem, amor, tá bem, até logo. Até já. Amiga. Isso é o quê? Iphone 12? Sim, amiga. Ou poderia ser um 13? Mas, amiga, ele me ofereceu. Poderia ser um 13. Mas, amiga, só posso falar com ele, não sei. Mas eu gostei, amiga, do presente, vê lá os brincos que ele comprou pra mim. Ah, aguarde, mas... Mata 50. Não, é presente. Só o bazar, vai. Tá bem, eu também tenho que ir pra barada daqui a pouco, por jantar com o calço. Tchau. Tá bem, amiga, tchau, tchau. Depois te dou o feedback. Ya, ya. Ok. Mana, aquela é tua amiga, aquela ali. É a minha amiga, aquela desde, tem fãs, tem fãs, tem fãs. Isso aqui que eu tenho, o cunhado que tem, isso aqui. Não deixou dinheiro pra nós. Ei, nada, vou jantar, mas vou. Viu bem, cara, da tua amiga. É a tua barada, aquela ali. Ih, aquela é minha amiga. Mano, mano, eu não gosto dela, não gosto dela. Ela tem uns arranjos. Tonta, tava presente, tava verde ali, chegou. Mano, eu tava presente, tava verde de longe, ela tava fazendo cara em mim. Parece que não tava gostando. É a tua amiga, aquela ali. É a minha amiga. Você é que sabe, é? É a tua bazar. É. É. Você vai se andando cota. Ah, chequei. Mas sabe o que é? Aquele cota ali, tem maninho viagem, aquele ali. Ah, tchau, coisas que ele anda a fazer, mano. Parece que aqui em casa, nós só vivemos pra ele. Nós todos nós não gostamos, e aí nós, é que temos que fazer. É, pera. Tchau, aqui, também, eu tive uma ideia. Hum. Nós só podemos fazer aquele truque ali, que a mamã tava dizendo. Ele deixaram. Mano, mano. O que é isso? Amiga. Estás grávida. Claro. O que é que está a acontecer? Você não pode ver, mano. O que é que está a acontecer? Você não pode ver, ela está grávida. Maninho, é isso que eu estou a ver. Amiga, tu me traíste. Amiga, tu me traíste. Ei, ei, ei. Qual é o problema? Perdeste. Aceita, perdeste. Coisa grávida, aquilo ali. Vocês saiam daqui? Não está vendo minha irmã tão... Saiam daqui, pá. Vão lá, vocês, pá. Vão lá, pá. Deixa lá, Guilherme. Você é ela, porque ela passou a ver. Por que ela perdeu? Ah, mas ela cansava mesmo de contar com o ex-dora. Você não era relâmbio. Andava a noticiar. Ah. Não. Hoje, amanhã, mesmo. Já quer comprar uma coisa muito incrível para mim. Ele vai rendir. Verdade. Ah, ela vai gravar. Deixa lá, Guilherme. Você também só está... Ah, mas outras coisas... Você que é culpado. Qualquer coisa que tu ofereceu. Conta, Guilherme. Ah, mas precisa contar tudo. Até no momento... Você está contando. Ah, mana. É você que quis isso aí. Qualquer coisa está contando. Cala lá. Eu tenho que fazer viajar comigo, Guilherme. Cala lá, mana, pá. Cara, não precisa chorar. Ele é que não teve... Não é homem para ti. Calma, mana. Não chora. Mas isso também é problema você. Tudo está contado. Não dá pra ti. É fonte. Não dá pra ti. Não dá pra ti. Não dá pra ti. Não dá pra ti. Você vai morrer de amor. Ah, ah... É que depois todo mundo... Não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Não dá pra ti. Ah, mano. É por causa do chão. Não dá pra ti. Vamos lá. Você vai lavar pratos. Vai passar isso aí. Vamos lá. Vai passar. Ninguém está morrendo de amor. Calma, calma. Calma, calma. Não há simbito em certeza Porque minha alma